Ataques repentinos de lobos a humanos e um deles mortal. Animais selvagens foram atraídos para uma área de acampamento e o alerta de especialistas para um eventual acidente foi completamente ignorado. O resultado foi uma noite de perseguição que acabou ceifando a vida de um jovem de 22 anos. Os lobos possuem um intelecto formidável quando estão planejando sua estratégia de caça. Principalmente quando seu alvo é um outro animal que se julga superior a ele. Quase sempre os lobos conseguem atingir seu objetivo e saboreiam o banquete desejado. Pena que às vezes esse banquete pode ser um de nós, seres humanos. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você vai conhecer a história dos lobos negros de Point Northland e como essa história acabou virando um grande marco sendo classificado um dos primeiros casos verificados em que lobos abateram humanos na América do Norte. Então já deixa logo o seu like e se ainda não é inscrito se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Clique no like e vamos nessa! 2005, região de Point Northland, Canadá Point Northland, no Canadá, é uma vasta área que conta com pontos de conservação, casas de campo, muitos locais de acampamentos e algumas minas de extração de urânio em locais mais isolados que também atraem muitos geólogos para pesquisa. Entre os maiores predadores que ali habitam estão ursos negros e alcatéias de lobos. Nas áreas de acampamento, a orientação é para que as pessoas levem consigo após sua saída todo o lixo gerado e o descartem longe dali, pois os detritos podem atrair ursos e lobos, colocando a segurança das pessoas em xeque. Infelizmente, não são todas as pessoas que obedeciam essa orientação e muito lixo estava sendo descartado próximo aos locais de camping. Lobos negros e ursos estavam sendo vistos corriqueiramente por caminhoneiros que atravessavam a estrada que ligava a área de acampamento às minas. Um homem de 55 anos chamado Fred Desjarlays morava próximo das minas de extração de urânio e trabalhava em uma delas. Ele aproveitava a paisagem natural e ia caminhando de sua casa até seu trabalho todos os dias por uma estrada de chão, trecho que ele fazia com meia hora. Fred já tinha sido alertado por seus companheiros de trabalho a parar de ir trabalhar caminhando, pois o número de lobos e ursos estava aumentando no local devido ao lixo depositado ali perto pelos campistas. Mas como ignorar a oportunidade de caminhar por um lugar tão magnífico? Ele nunca imaginou que poderia estar correndo um grave perigo. Em uma manhã, Fred estava indo trabalhar quando foi surpreendido por um lobo negro solitário. O animal saiu calmamente dos arbustos bem à sua frente e encarou Fred rosnando para ele. Era como se o lobo estivesse esperando por ele naquele dia. Provavelmente já o estava observando há algum tempo. Fred conta que ficou parado e foi recuando, andando devagar para trás. O lobo avançou em sua direção e pulou, o mordendo bem no braço direito e depois em algumas partes de suas costas e barriga. O homem lutou contra o seu opositor e, para a sorte de Fred, o ônibus que levava os trabalhadores da cidade para as minas estava passando bem na hora. O motorista parou e os trabalhadores que estavam no ônibus desceram gritando, prontos para atacar o lobo e salvar a vida de Fred. Mas só os gritos foram o suficiente para espantar o grande lobo negro que saiu correndo mata-dentro. Em uma entrevista para a CBC Sescaton, o homem contou que quando o ônibus chegou, o lobo estava com a boca aberta tentando morder seu rosto. Fred foi levado às pressas para o hospital. Como ele estava com um casaco grosso de frio, as mordidas não conseguiram arrancar pedaços da sua carne. Porém, ele ficou muito ferido, sendo submetido a um tratamento contra a raiva e outras doenças. Devido ao ataque do lobo negro, as minas foram cercadas para evitar que esse e outros lobos pudessem adentrar no espaço onde os trabalhadores estavam. Alguns meses depois, em novembro de 2005, um grupo de geólogos acamparam ao redor das minas para estudar a estrutura rochosa da região e como ela estava sendo afetada pela mineração. Eles foram alertados para não ficarem sozinhos e não saírem do espaço cercado ou as suas vidas poderiam correr perigo. No grupo de geólogos estavam alguns estudantes, entre eles Kenton Joel Carnegie, de 22 anos. Kenton estudava engenharia geológica em Ontário, Canadá, e tinha sido convidado a participar do estudo devido ao seu desempenho alto na universidade. Kenton era um rapaz jovem, muito inteligente e cheio de sonhos, mas de espírito aventureiro. O grupo de pesquisadores ficariam acampados por uma semana e logo no primeiro dia, por volta das quatro da tarde, Kenton saiu para caminhar sozinho. Ao retornar, às sete da noite já estava escuro e o professor líder da equipe o pediu para não se arriscar e não fazer aquilo novamente. No outro dia pela manhã, Kenton e os demais pesquisadores foram almoçar juntos com os mineiros para coletar informações sobre o trabalho deles e avançar em sua pesquisa. O jovem rapaz estava conversando com o motorista de um dos caminhões da mina e depois de anotar tudo o que precisava, ele ficou ali por mais algum tempo batendo papo. Foi aí que ele disse ao motorista que no dia anterior ele foi caminhar sozinho e encontrou filhotes de lobos, tirou algumas fotos e estava ansioso para voltar à cidade e revelar as imagens que teria feito. O caminhoneiro ficou assustado e falou com o jovem que ele estava se arriscando demais, que lobos não são cachorros domésticos e que se ele encontrasse com algum lobo adulto poderia ser fatal. Era 8 de novembro de 2005, quando Kenton decidiu sair mais uma vez sozinho, dessa vez para nunca mais voltar. Tinha nevado muito durante o dia e a paisagem estava coberta de neve. O jovem rapaz informou que iria sair da área cercada e o líder da equipe disse que seria a última vez ou ele teria que abandonar a pesquisa. Kenton saiu às 5 e meia da tarde com a promessa de retornar uma hora depois, às 6 e meia, e encerrar ali suas aventuras. A noite caiu e já eram 7 e meia e nada de Kenton retornar. Equipes de buscas foram organizadas e naquela mesma noite, nem perto dali, Kenton foi encontrado sem vida, com suas roupas rasgadas e múltiplas mordidas por seu corpo. Ele só estava inteiro devido às camadas de roupas que o rapaz usava, o livrando de ser despedaçado, mas não de ter sua vida ceifada. A polícia acionou uma investigação forense e recriou toda a trágica cena, graças às marcações na neve, que indicavam a presença de dois lobos, um na frente e outro atrás de Kenton. Uma tentativa de fuga por parte do rapaz e muitos sinais de luta. De acordo com a investigação, Kenton estava caminhando quando parou, pois viu o lobo adulto à sua frente e logo percebeu que havia outro atrás dele. O lobo que estava atrás já estaria o perseguindo há algum tempo, pois na neve foi possível ver seu rastro acompanhando de Kenton. O homem teria tentado correr para o lado, mas os lobos foram mais rápidos e o jogaram ao chão. Sinais de luta estavam por todo o local e a autópsia indicava que Kenton foi vítima de ataque de animais selvagens, no caso dos lobos. Em seus pertences deixados no acampamento foi encontrada uma câmera e quando as imagens foram reveladas, a versão que o trabalhador da mina tinha relatado a sua conversa com Kenton foi confirmada, pois ele realmente tinha fotografado filhotes de lobos. Provavelmente os pais dos filhotes já tinham rastreado aquele jovem pelo cheiro e estavam apenas esperando a oportunidade certa para eliminar seu alvo, pois o viram como uma ameaça às suas crias. O caso de Kenton foi um dos primeiros casos verificados no século XXI, onde lobos teriam abatido um ser humano na América do Norte. Existem muitos outros casos, mas até então nenhum deles tinha um relatório policial tão detalhado como esse. Por isso, lembre-se que em território selvagem quem manda não somos nós, e sim os animais que lá vivem. Antes de sair do vídeo, veja nosso Instagram que está aparecendo na sua tela e nos siga por lá para saber de todos os nossos canais aqui no YouTube. Por favor, deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Aproveita e maratona todo o nosso conteúdo. Obrigado por assistir. E fui!